E uma cifre jovem chamada Maria Pra nascer o salvador do mundo E não vai ser barilha Pois é cantado com tudo o exercitado E eu sentado nunca seguro e elevado E eu escolho o mundo de massa parte Quem é votado Capacita o pequeno e tão muito grande Quase fraco ficar pronto e cheio de corrente Tá pegando lá E quando o crente está debaixo da unção de Deus Ele ora e o milagre vai acontecer Eu não perco a santificidade Como um rico a morrer Deus trabalha diferente e usa como quer Só precisa de um coração que tem a fé Que se unida na sua presença Ele coloca de pé É, 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 é É, 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 é Obrigado.